E aí galerinha, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está um pouco diferente do que vocês têm visto aqui no canal Drone Legal. E como vocês estão percebendo, vou estar falando um pouquinho aqui enquanto vocês vão curtindo o passeio aí. Estamos em Piracicaba, interior do estado de São Paulo e vamos visitar a fábrica da Hyundai. As obras da construção dessa fábrica iniciaram oficialmente no dia 25 de fevereiro de 2011 e a planta, como é chamada, ocupa uma área total de 1.390.000 metros quadrados, sendo 130.600 metros quadrados de área construída. Como vocês podem ver, é bem grande. Na área da fábrica também ficam o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Hyundai e esse é o primeiro centro de pesquisa no Hemisfério Sul. Também na parte de trás da montadora há uma pista de testes de 3 quilômetros de extensão, onde todos os carros produzidos são testados. A cidade de Piracicaba foi escolhida por oferecer mão de obra de qualidade, uma boa infraestrutura, inclusive a Rodovia do Açúcar foi ampliada para atender o escoamento dos veículos produzidos aqui. Se você olhar, do lado esquerdo, na parte de cima do vídeo, você consegue ver ali uma parte da Rodovia do Açúcar, que passa bem do lado da fábrica da Hyundai. Além da montadora, outras empresas sul-coreanas, que são fornecedoras de peças, também se instalaram na cidade. A cidade, conhecidas como fábricas satélite, juntas formam um polo automotivo que gera cerca de 5 mil empregos diretos e 20 mil empregos indiretos. E isso foi muito bom para a cidade de Piracicaba. Uma outra informação interessante é que a Hyundai possui 10 fábricas no mundo, e 7 delas são fora da Coreia do Sul, que é o país de origem da marca. Aqui no Brasil, essa fábrica é responsável por produzir os modelos HB20, que são montados apenas aqui, e também o SUV Creta. Quando essa fábrica foi construída, houve um investimento de 700 milhões de dólares. E a produção do primeiro modelo do HB20 teve início em setembro de 2012. Em 2016, foram investidos na mesma planta, ou seja, nessa fábrica, mais 130 milhões de dólares para possibilitar a produção do Hyundai Creta. A fábrica opera em três turnos e tem capacidade de produção de 180 mil carros por ano, o que equivale a 36 carros por hora. Como você pode imaginar, com esse problema que nós estamos enfrentando em 2020, a produção de carros nesta fábrica foi suspensa no dia 20 de maio, ficando quase dois meses sem produzir, e voltando gradualmente, e no mês de agosto, voltando com os três turnos. Os funcionários usam máscara, tecido fornecido pela Hyundai, tanto nos deslocamentos nos ônibus fretados, como nas atividades diárias, e também respeitando o distanciamento social. Processos de higienização e proteção contra a contaminação foram introduzidos no transporte, nas entradas e nos ambientes da fábrica e dos escritórios. Nas estações de trabalho e nas áreas de alimentação e descanso. Ah, também a temperatura corporal dos funcionários, também é medida diariamente. Uma outra curiosidade é sobre o significado do logotipo, que é a letra H de uma forma estilizada, que, segundo a montadora, é a união das mãos do fabricante com o seu consumidor. Mas você pode estar se perguntando, e os outros modelos de carro e caminhões da marca, onde são fabricados? Bom, aqui no Brasil, o Grupo Caoa é responsável pela distribuição dos veículos importados da marca em território nacional, e pela montagem dos kits do caminhão leve HR, também os caminhões de 7 toneladas, ah, também a Tucson e o SV, SUV e X35, que são montados na cidade de Anápolis, no estado de Goiás. E aí vem uma pergunta, e na hora de comprar um carro, o que o consumidor leva em consideração? São diversos fatores, principalmente o preço, a motorização, o design, e não menos importante, o consumo. Outro elemento crucial nessa escolha é a cor. E nos últimos 10 anos, a preferência do brasileiro mudou drasticamente. O branco passou a liderar as vendas no país. Para se ter uma ideia, em 2010, 36% dos automóveis vendidos no Brasil eram da cor prata, que liderava o ranking, seguida do preto, 26%, o branco, 12%, o cinza, 11%, e o vermelho, 9%. No ano passado, 2019, porém, essa dinâmica mudou. O branco passou a ser a cor preferida do brasileiro, com 43% das vendas no país, seguida do prata, com 22%, o cinza, 13%, e o preto, 12%. As cores não tradicionais, como azul e bege, têm uma participação pequena no mercado, de apenas 4%. Cores cromáticas, como laranja, vermelho, entretanto, têm se mantido presentes, com cerca de 8% dos novos emplacamentos. Ah, vale lembrar que juntos, branco e prata, continuam representando cerca de 65% do mercado de automóveis no país. E aproveitando que estamos falando um pouquinho sobre as cores dos veículos produzidos, nessa imagem a gente consegue ver um pouquinho sobre isso, né? Esse é o pátio, os carros que foram fabricados, todos aí, e você consegue ver as cores que mais são produzidas. Olha aí a quantidade de cores. É bem legal, né? Vamos mudar um pouquinho essa imagem aí, vamos virar ela um pouquinho para a gente ter uma ideia melhor do pátio. Ah, antes de virar a imagem, do lado esquerdo você vê uma parte da pista de testes, que tem 3 quilômetros. Vamos virar a imagem agora aí para a gente ter uma ideia do tamanho do pátio e da quantidade de carros que tem aí. Só esperando ser carregados e levado para as concessionárias. É, tem bastante carro aí, né, galera? Bom, como não poderia deixar de ser, né? Do lado esquerdo, você consegue ver plantação de cana. Se não, não estaríamos em Piracicaba, não é verdade? Lá ao fundo, do lado esquerdo também, no horizonte, você consegue ver uma parte da cidade. do lado direito, aqui no fundo também, alguns bairros que tem ali em volta da fábrica da Hyundai. Galerinha, é isso aí. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Ajuda bastante o canal e nos anima para continuar produzindo vídeos como esse. Também se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, assim você não perde nenhum vídeo novo. Quando tiver algum vídeo lá, o YouTube vai e avisa você. Ah, eu já ia me esquecendo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo e estou aberto a sugestões. Grande abraço e até o próximo voo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho